Oi pessoal, seja todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Rose Pereira. Seja todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bolo. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você receber todas as receitinhas que a gente for colocando no canal, tá? Deixa o seu like para nos ajudar, compartilha essa receita e faz essa receita, galera. Eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes que a gente vai usar nessa receitinha. Veja como é simples. Aqui eu tenho três ovos, uma xícara de açúcar, meio copo de óleo, três cenouras média picada, duas xícaras de farinha de trigo e vou usar uma colherzinha de fermento químico. Aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o óleo, o açúcar e vou colocar uma quantidade da cenoura, a metade, tá? Eu vou dar uma triturada e já volto colocando o restante. Agora eu vou colocar o restante da cenoura, tá? Já deu uma boa triturada aqui. Vou bater por um minutinho. Pronto, misturou bem. Agora eu vou despejar nessa vasilha. Olha como que ficou. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos. Lembrando que a farinha de trigo já está peneirada, tá? Vamos misturar bem. Então essa massa aqui é uma massa muito simples de fazer. Não tem que ser, né? Super fácil. Muito simples, galera, para fazer essa massa. Muito simples. Pronto. Agora eu vou colocar aqui uma tampinha dessa de fermento, que equivale uma colher, tá? Ó, a nossa massa já está pronta. Aqui eu tenho uma forma untada e farinhada. Vou despejar essa massa aqui. Ó, nossa massinha já está pronta. Eu vou levar ao forno por aproximadamente 35 a 40 minutos e eu volto para mostrar para vocês o resultado, tá? Enquanto o nosso bolo de cenoura assa, eu gostaria de mandar um beijo todo especial para a Jorceli. Ela fez o bolo de banana, pessoal. Vou deixar o link abaixo para vocês. Dá uma olhadinha no bolo de banana. Como que é fácil, simples. É um bolo muito saboroso. A Jorceli fez esse bolo, mandou as fotos para mim do bolo. Ficou a coisa mais linda. Eu vou deixar aqui acima para vocês. Dá uma olhadinha. Ai, meus amores, para vocês que não é inscrito nesse canal, vocês aproveitam, se inscrevem, gente, para não perder as receitinhas que a gente vai postando, tá? Pessoal, olha só. Nosso bolinho de cenoura ficou pronto. Eu já passei a faquinha nas bordas dele. Olha só, está quente, mas já pode despejar, tá? Desde que ele soltou no fundo, você já pode despejar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele para esse prato aqui. Vamos ver se vai despejar legal. Opa! Ui! Ai, gente do céu, está quente mesmo. Olha como ficou bonito o fundo dele. Se você quiser deixar assim, você deixa. Se não, você coloca ele com a outra parte para cima. Olha só. Olha só que bonitão. Agora, vamos fazer uma cobertura para colocar em cima desse bolo, né? Eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. Três colheres de chocolate, 50%. A meia caixinha de creme de leite, tá? Vai ser no olhômetro mesmo, mas dá para você sentir que foi meia. Uma colherzinha bem rasa de margarina. Agora a gente vai levar essa misturinha para o fogo, pessoal. Vamos lá. Eu vou ligar esse fogo aqui e vou mexer até fazer um brigadeiro mole, tá? Olha, pessoal, é rapidinho, mas muito rapidinho mesmo. Já está pronto o nosso brigadeiro. Que maravilha! Vamos desligar. O creme de leite ajuda a quebrar o doce do leite condensado, tá? Por isso que a gente coloca. Se você não quiser colocar e gosta bem doce, não precisa pôr. Que maravilha, galera do céu. Vamos aproveitar que está tudo quente e vamos colocar aqui por cima. Isso fica tão bom. E a gorizada gosta disso aqui, gente. Vou dar uma espalhadinha assim com a colher. Agora, para acabar de piorar a situação, vou jogar um pouquinho de granulado aqui por cima. Porque a gorizada gosta com granulado. Então, vamos colocar um pouquinho de granulado aqui. Ruim, eu tenho certeza que não vai ficar. O que que foi, Zéu? Pode ficar quieta aí. Não está ruim, gente, porque até o mosquito está querendo comer o bolo. Ô, senhor da glória! Ai, que coisa mais linda! Pronto! Ó! Esse foi o resultado do nosso boletim. O bichinho tá é quente. Viu? Vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. E ele está bem morninho, tá? Mas eu vou comer esse mesmo, porque eu gosto de bolo quente. Jesus, Maria e José. Ó! Vamos começar por aqui. E aí a gente já come esse chocolate junto. Hum! Gente do céu! Está uma delícia. Com cafezinho. Meu Deus! Hum! Pensa num negócio bom. É o tal do bolo de cenoura. Se você não gosta de cobertura, deixa sem. Mas se você gosta, essa cobertura com creme de leite fica top, tá? Hum! 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 E faz essa receita maravilhosa pra você comer com a sua família. Se você gostou dessa receitinha, deixa o seu like pra nos ajudar, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês. Fica todos com Deus. E até a próxima receita, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos. E aquele coraçãozinho. E aquele coraçãozinho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma